Vamos entrar e lutar e algo mais conseguir Libertar, alcançar, até ao fim resistir Com uma força divina que está em nós Será que o mal acabará Nunca estará só Quando chama por nós Vamos sempre resistir E a vitória vamos conseguir Diário de Bordo Ei Ulrich, o que estás a fazer? Eu tenho fome Ah, vai tomando um pequeno almoço Tenho de encontrar uma coisa Ok Não acredito nisto Ah, oito torradas e três bananas Nada mal, hein? Ei, estás a faltar outra vez a educação física Sim, assim tenho mais tempo para trabalhar na materialização da Elita Ah, o que é que foi? Tens medo que a parede caia? Ah, que graça Podemos falar só um segundo Olá, Yumi Hum Olá Ei, olhem para ali, é o Ulrich Mas, o que está ele a fazer com a Sissi? Ei Ulrich Então? Ei, isso é chantagem Estás mesmo à espera que o Sissi dê as chantagem? Primeiro, é difícil dizer não a uma rapariga bonita como eu E segundo, não vou dar-te outra hipótese Anda lá, vamos No século XVII, todos os estados europeus eram governados por um rei ou um príncipe E eles é que mandavam nas pessoas E o que é que se passa com eles? Estão a ver coisas O Ulrich e a Sissi, cristão Mas olha só como o Herb está ruído de inveja Odd Estás a prestar atenção? Temos assuntos importantes a tratar, Sissi Vamos, despacha-te Ei Mas Pode-te explicar? Sim, mas é muito importante Então aqui vai Estou Estou em apuros E dos grandes Há anos que eu Escrevo um diário O quê? Um diário E a Sissi descobriu Agora está a chantagear-me Tenho de seguir com ela Se ela pensa que vai ganhar-me desta forma, está muito enganada Espere aí No teu diário Referiste alguma coisa sobre a Zena Ou o Lyoko? Bem, sim E se eu não faço o que a Sissi diz Ela vai contar a todos Eu não sei o que fazer Não te preocupes, Ulrich Quando estivermos na piscina A Yumi e eu vamos dar uma vista de olhos Certeza que vamos encontrar A resposta é não Pela última vez não fiz nenhuma operação ao nariz Para de perguntar, está bem? Para com isso, Odd Deixa em paz, ouviste? Não é nada Eu explico Olha só, Odd Nada mal, hein? Este autocarro está munido A mais recente tecnologia É movida a eletricidade Por isso não polui Mas tem que há uma potência É a eletricidade e a potência? Aposto que este caixote é tão rápido como um caracol Vamos lá, despachem-se Entrem todos Senta com medo Então, qual é o problema? O que é isto? Não faço ideia Sentem-se e fiquem quietos até chegarmos à piscina A Cici está a chantageá-lo? Sim, incrível, ah? Mas o mais importante agora é encontrar o diário do Ulrich Antes que ela comece a falar sobre o Lyoko Eu vejo no quarto dela E ligue-te se precisar de ajuda Eu estou na fábrica Boa sorte Daqui fala o Jeremy Ah, Elita, estás a ouvir? Oi, Elita Estou aqui, Jeremy Estava à espera que ligasses Enquanto isso Estava a estudar o teu mundo um pouco mais Há tantas coisas estranhas para descobrir Odd, o que se passa? Hã? Alguma coisa estranha? Que é o teu carro? Isto não é agradável e confortável? Estamos a andar a dois quilómetros à hora Eu não acredito nisto Estou a acelerar, mas eu parece que não anda Vou preparar um scan a Lyoko Ligue-te se encontrar alguma coisa Ok, combinado Ah, eu acho que não é agradável e não é agradável Ah, não. Esta não é a letra do Ulrich. Ah, é da Sissi. Ah. Estou farta que ele se comporte como se eu não existisse. Não suporto a forma como ele dá atenção a Ayumi. Por isso, enquanto ele estava na cantina, fui ao quarto dele. Só queria uma fotografia dele, mas encontrei uma coisa muito melhor. Agora, não pode continuar a ignorar-me. O que eu estou a fazer não é nada simpático, mas é a única forma de eu chamar a atenção dele. Mas que truque tão baixo. Ayumi, encontraste o diário do Ulrich? Não, mas adivinha só. Encontrou-te a Sissi, tinhas razão. Descobriu informações sobre o Lyoko. Não sabe o que é, mas está pronta para usar o que sabe. Oh, bolas! Ouve, tens de encontrar o diário do Ulrich antes que eles voltem da piscina. Não te preocupes. Sei como localizar. Ei, e se eu pedir ao meu pai a autorização para irmos ao cinema esta noite, não seria fantástico? Ahn? Ahn? Eu estou a ser simpática contigo agora, mas se continuares a ignorar-me, pode não durar mais tempo, ouviste? Um pequeno conselho de amiga. Dá-me mais atenção ou a escola toda vai ler o teu diário. Pronto, está bem. Não precisas de me ameaçar. Eu sei muito bem o risco. Ah, sim? Achas mesmo que sabes? Estou? Oh, Ayumi. O que é que queres? Bem, ahn... Queria dizer-te que adoro o teu estilo. Hoje choquei contra aquele morto da Jim. Ele parece um autêntico idiota com aquele fato de treino. Diz o que queres. Diz-me onde é que está o diário do Ulrich. E despacha-te, senão todos os teus segredos aparecem no jornal da escola. Pronto, está bem. Se fores à casa de banho das raparigas, está no terceiro comparnimento em cima do autocrismo. Percebeste? Está bem, eu vou lá ver. Espera! Então e o meu diário? O que é que está... Obrigadinho, Ayumi. Pronto, estás a ver? É bom ter amigos de verdade, não é? Já não era sem tempo. Eu pensava que eu nunca mais te deixava em paz. Se sabes o que é bom para ti, cala-te. Hum! Ayumi, o que é que fazes aí? Nada, professor. Senti-me mal disposta, mas agora eu estou bem. Ayelita! Jeremy! O ódio do Ulrich tinha razão. A Zena está de volta. As pulsações estão a ficar mais fortes. Oh! Ayelita, a torre ativada está no deserto. Vou para lá. Mas o que é que se passa agora? Estranho. Ei, para os vossos lugares. Não podem levantar-se. O que é que lhes passa com o autocarpo? Hoje também eu gostava de saber, mas parece que está fora de controle. Estava a correr tudo muito bem antes de carregar as baterias, certo? Sim, estava tudo bem, mas agora eu não consigo. Ô Ulrich, o que é que se passa? Estamos com problemas. A Zena tem o total controle do autocarro. Está bem. Dá-me um segundo. Mas o que é que a Zena quer fazer? Onde é que estás? Na esquina da rua Washington e da Avenida Franklin. Liga-te assim que conseguir um localizar-te. Vai ser um passeio difícil. A Ayelita vai precisar de ajuda em Lyoko. Temos de ir. Então vai. Eu fico aqui. Vamos buscar as vossas mochilas. Usem-as como airbags. E aí? Yumi, as coisas estão a complicar-se aqui. Vem logo para a fábrica depois das aulas. Sim. Bates páginas e apertas os vossos de segurança. Então, rapaz, tenha calma. Tenta concentrar-se. A rapariga precisa de ajuda. Não, obrigada. A rapariga consegue desarrascar-se sozinha. Ok. Nós acabamos de passar pelo cruzamento da constelação. Não te preocupes, Ulrich. Já te localizei. Mas ainda não percebi o que é que a Zena está a tentar fazer. Consigo ver, Jeremy. Tenho uma imagem virtual da torre ativada. Bom trabalho, Ayelita. Fica onde estás. Ayumi vai já a caminho. Descansa-te para o scanner. A situação está a piorar. Transferir Yumi. Scan-a-te. Virtualização. Yumi. 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 Isto é de doidos. Ulrich, a Zena está a levar o autocarro para o complexo petroquímico. Está a fazer o quê? Consegui! Não há maneira de pararmos esta coisa infernal. Nós não temos outra escolha. Temos que saltar. Olha só o que tu fizeste. Quando tu cortaste os cabos, bloqueaste a porta. Jim, o Jeremy acha que vamos em direcção à central petroquímica. E como é que ele pode ter a certeza disso? Explicamos mais tarde. Mas neste momento tens de acreditar. Ele pode ajudar-nos. Está bem. Ulrich, peço imensas desculpas por causa do teu diário. Não o devia ter roubado. Por favor, perdoa-me. Posso ajudar-te de alguma maneira? Pode ser a intermediária entre o Jeremy e eu. Yumi, Aelita, a torre está mesmo perto. Não, espera. Isto é demasiado fácil. Fizemos este caminho todo sem ver um único monstro. Deve ser uma armadilha. Uma tempestade de areia. É um tornado. Jeremy, temos aqui um problema. São dois problemas. Está um monstro atrás de ti. Chame todas as viaturas. Repito, chame todas as viaturas. Dentro de 10 segundos, o autocarro vai virar à esquerda. Ele disse que vamos virar à esquerda. Todos aqui comigo. Se calhar é melhor saltarmos do autocarro. O que achas? Talvez seja a menor ideia. Pelo menos assim não colidimos contra a central petroquímica. Em esta velocidade, é óbvio que não sobrevivemos. Dá cá isso. Jeremy, como estão a correr as coisas em Lyoko? A Aelita e a Yumi estão a chegar à torre, mas foram apanhadas por uma tempestade de areia. Muito bem. Vamos esperar mais um pouco. Yumi, cuidado na cordilheira. Se a Aelita cair no mar digital, ela vai perder-se para sempre. Yumi, a tua frente! É um tanque enorme! Ovanta-te rápido! A Zana montou-nos uma armadilha. Bom trabalho, Aelita! Odd, rápido para o scanner! Vamos chegar ao complexo daqui a 10 minutos. Cuidado! Vou virar à esquerda outra vez. Todos para a direita! Yumi! Esconta, Aelita! Não te mexas até ao lado de jogar ao pé de ti! Percebeste? Transferir Odd! Scanner! Virtualização! Aelita! Ei, Aelita! Aelita! Bem-vindo ao nosso mundo! Ei, Odd! 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 Muito bem. Vamos ao trabalho, Aelita. Obrigada, Odd. Faltam quatro minutos para chegarmos ao complexo! Como é que estão as coisas em Lyoko? Está tudo bem. A Aelita e o Odd estão a dar conta do recado. Cuidado! Há uma cordilheira! Rádio! E o Odd? Eu não tenho uma ideia! Sam! Pode! Ai, vamos! Ah! Tudo que é bom! Foi! 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 ! Foi! Foi! E foi! Oh, tu estás doido ou o quê? Despaça, Dona Lita! Fui, não estás a gostar, Jim? Oh, não! Vamos bater! É o nosso fim! Tarde demais! Tarde demais! Tarde demais! Tarde demais! O que é isso? Foi mesmo à conta. Escapamos. Estão prontos para recuar no tempo? Vamos lá! Toma, não li nada. Eu juro. Eu conto-te tudo um dia, Yumi. Fico à espera então. É melhor ir andando. Quero ver se ainda encontra Cici. Estavas à minha espera. À procura de alguma coisa? Ah, não. Estava só a passar e... Boa! 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 Boa!